Esse ano vai fazer 5 anos que meu pai morreu, por esse motivo eu fiz essa música, então vamos lá Pai, já faz mais de 5 anos, do dia em que te vi deitado me olhando na maca Olhos e sorriso de sempre se esforçando pra tentar mostrar de algum jeito que tava melhorando Ergueu a mão e me mandou um sinal, mas não tava preparado pra cirurgia no hospital Eram suas últimas horas de vida, e aquele sinal foi o último que eu via Pai, a saudade é demais, longe de você não aguento mais Pai, a saudade é demais, longe de você não aguento mais Pai, a saudade é demais, longe de você não aguento mais Não, 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 longe de você não aguento Lembro dos momentos que passamos juntos, tristes e felizes, tudo em um conjunto Como em um filme, passa em um segundo, não aguento mais esse mundo imundo Longe de tudo e um minuto perto de ti É o que eu mais peço no verso, impresso do coração Com emoção canto pra ti aí no céu Pra escutar com os anjos, eu cantando, falando que um dia vou estar aí Te abraçando Tchau Tchau